Amorado Reino, em nome da sociedade, todos os teus companheiros, sócios, quero lhe cumprimentar você e sua família e convidá-los. Sentimos-nos sobrados e mais uma vez podemos visitar como rei nessa sociedade. Deixamos aqui os nossos sinceros votos de saúde e de bons filhos, que bons filhos não deixam tão cedo para fazer parte das suas vidas, que bons filhos de saúde não deixam tão cedo para fazer parte das suas vidas. A senhora budista, filhos de João Pai, o reino da equipe de tiro, de talas, de faixas, não vale a honra. Com essa nova visita, em grande número, queremos transmitir toda a honra a respeito com o rei. Ele nos proporcionar uma bela tarde festiva. Agora eu pergunto, se você autoriza a nós, sócios, a nós vamos chegar aqui e, se possível, nessas horas, recebermos um pouco para saciar o mundo com a sede e a fome. Mas, se nós temos que estar em meio de cinco, em um ou dois, é igual a fazer na avenida de distor, em mil metros e pão. Com licença, se você não tem, mas, se você não tem mais, nem mais. Mas, se você quer, nós vamos chegar aqui e nós vamos chegar na avenida de 18 horas, e para que você passe o mesmo tempo. E vamos lá, ver o que nós vamos chegar aqui. Eu vou dar-te a todos. só um pouquinho Lourdes Lourdes inicialmente quero fazer uma homenagem, um agradecimento para uma pessoa muito especial minha esposa Lourdes que conheceu que vive e pratica a cultura e as tradições germânicas que não nem esforços para ajudar a organizar, ajudar a realizar a realização do sucesso tanto da minha primeira festa de direito e ainda mais animada para essa que é a minha segunda festa de direito obrigado Lourdes por você participar da minha vida quero agradecer aos meus cavaleiros por este ano de reinado um reinado forte que está chegando ao fim mas talvez não quem sabe ficamos com mais um ano daqui a pouco os agregam com este meditivo quero agradecer a vocês e os sócios que deixaram seus nares e vestiu mais uma vez a camisa azul para a confraternização da família azul não, essa não quero também agradecer a presença dos parentes dos amigos enfim de todos os convidados que aqui se fazem de presente e sim, Gerson respondendo a sua pergunta podemos passar uma tarde bem agradável com muita comida um delicioso catéculo de alvo e preparado e também com muita bebida licores, batidas e cerveja que está no ponto bem gelado e também com muita música e dança animado pela banda inédita pela primeira vez aqui na sociedade e aliança a banda musical e o seu com certeza será uma tarde bem animada sem que alguém volte para casa ainda conforme ao conselho ao suficiente para todos então mais uma vez agradeço a todos um bom divertimento e uma boa festa a todos muito obrigado